Do Instagram, convido vocês a seguirem lá a Reconexão Periferias FPA, que é o nosso arroba. Então, eu não vou me estender demais, eu só vou pedir aqui uma salva de palmas para o companheiro Emerson Alcalde, que vai agora nos ajudar nesse momento de poesia que é o Islã da Guilhermina. Palmas! Valeu, Missão. Valeu, mano. Tamo junto aí. Reconexão Periferia, né? Tem um livro que também publicamos de Islã, né? Primeiro livro. Islã nasceu em duplas, projeto que a gente circulou pelo Brasil todo, nas cinco regiões do país, fazendo seletivas, depois foi o centro para a final, com os campeões para São Paulo, foi sensacional. Quem venceu foi o grupo Poetas Vivos, nem era esse nome, eles não tinham. Depois disso, mas depois em grupo, eles criaram um grupo, foi bem da hora. Podemos contribuir de algum modo aí para o Islã no Acre, fortalecer, enfim. Tamo junto, essa parceria já é de muito tempo. Bom, convidei alguns poetas aqui, que estão aqui com nós, certo? Que têm alguma relação com a gente, que vai na Guilhermina, ou é do telescolar. A gente vai fazer aqui uma pequena demonstração, que é peço desculpas, a gente não vai poder ficar, porque a gente tem o Islã hoje na praça, né? Nossa edição oficial. Então, a gente vai ter que ir para lá, para arrumar as coisas e tocar o evento, certo? Bom, bora que vamos, então. Então, com o Islã, aconteceu o seguinte, temos que ter jurados, né? É uma brincadeira, mas é igual o futebol de paz, né, mano? Quando a gente chama para jogar, tem que ser valento, senão nem me chama, mano. Então, preciso de cinco pessoas, dá uma plaquinha aqui, para ser jurado. Para a gente brincar, né, mano? Isso pode ser incrível, eles são geniais, mas tem que ter as notinhas para a gente mudar daquele gás, daquele ânimo, né? Então, por favor, quem? Pô, ou seja, o Marcio vai escolher os jurados aí? Quem, quem gostaria de ser? Aqui, ó. Vai ter que ser cinco, gente, vai dar um jeito aí, quem não está afim, vai ter que ser do mesmo jeito. Mais duas pessoas? Vamos lá, temos jurados, estamos no Islã, rapidamente, para quem não conhece, né, vamos explicar aqui o funcionamento. Islã, né, primeiramente a palavra, né, as pessoas acham que é uma religião, que é uma parada que tem uma outra ligação, não, até é uma religião, mas a palavra é Islã, né, a gente fala Islã aqui no Brasil, mas o correto seria Islã, porque não tem o I na frente, a palavra é uma onomatopeia, aí eu pum, pá, dos padrinhos. Então, em algum momento alguém associou o Islã a um jogo, então tem um grande Islã do tênis, um grande Islã do basquete, e aí o Mark Smith, lá no Nantical, criou o grande Islã da poesia. Então, por isso, o nome Islã é um campeonato de poesias, é um jogo. Então, ele tem regras. Uma das regras é cinco jurados, nota de zero a dez. Mas as poesias têm que ser autorais, não pode usar nenhum tipo de adereço, cenários, figurinos, e nem um tipo de argumento musical. Tem que ser a pessoa, com a sua voz, o seu texto, em até três minutos. Pode ser uma poesia de dez segundos, muito curtinha, mas o máximo é três minutos. Se passar, perde pontos. Esse é o jogo, são três rodadas, geralmente. Primeira rodada, todo mundo fala, passa de cinco a cem final, treze final e samba campeão. Mas, na verdade, tudo isso é um pretexto, né, o jogo, para que as pessoas possam falar as suas histórias, trazer a sua visão de mundo, a sua história, a sua visão política da sociedade, né? Então, o jogo é para que fique mais interessante, apenas. A competição não está em primeiro lugar. Então, vamos fazer, vamos começar essa parada aqui agora. Vai ser um pocket slam, certo? Temos aí um cinco jurados, mais vai ser o nosso matemático aí, adaptado, né? Não é o nosso querido chapéu, mas é o nosso amiguinho, Márcio Ricardo. Salve de palmas para o Márcio Ricardo. Vamos que vamos, então. Quando a Guilherminas tem um hino, estou sozinho hoje, mas vou tentar fazer aqui, certo? Vocês me ajudem aí. Se eu errar, relevem. Então, vamos lá. É assim, vou falar Guilher, vocês vão falar Manos. Vou falar Guilher, mas vão falar Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Quem vencer esta tarde será nomeado Islampião ou Islampião, porém não levarás para casa a Maria Bonita. Vem, pode chegar sob a luz da Lamparina, será uma poesia do Islã mais rute da América Latina. Ocupando a praça, muito ali da fumaça, não duvide da fé, porque Guilhermina é esperança. Somos o bando Lampião e o nosso cangaço é cangaíba, nosso pedaço. Hermelino Matarazzo, da Guilhermina a São Pento é só questão de tempo. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Guilher. Manos. Guilher. Minas. Um, dois, três. Islanta Guilhermina. Yes. Salve de palmas. Deixão reduzida. Então, o nosso jeito é, um, dois, três, vamos falar Islanta Guilhermina, certo? Vamos lá, então. O número, tem que dar de um a cinco. De um a seis. Um número de um a seis. Pera. Qual o número? Três. Quem é? Pode falar. Primeira poeta, tô lá pra cá. Direta do seu interescolar, hein? Joyce! A Joyce foi campeã de interescolar. É um campeonato que a gente faz na escola, um projeto gigante no interior, capital, litoral. E ela conseguiu sair vencedora no passado, certo? Então, veio aqui, obrigado, mãe, que trouxe ela, certo? Então, agora falindo, né? Uma coisa, quando der três minutos, eu vou levantar a mão, você tem que levantar a mão pro poeta saber que tem dez minutos pra terminar a poesia, beleza? Tá bom. Fechou? Vamos lá, então. Os jurados, de zero a dez. Pode ser quebrado, 9.7, 9.8, 9.9, e o 10 é a maior nota. Vamos lá. Um, dois, três... Islã da Guerreirinha! É que antes de eu colar pra cá, eu tô refletindo na história de Davi. Davi, o menino que com uma pequena pedra derrubou o gigante Golias. E eu, poeta, com minha pequena poesia, derrubo o seu pensamento racista, machista, risca, pisca, bosca, eu não bosco. Tô sempre atenta. Eu não pisco, porque senão... Era uma vez. É que hoje eu sinto saudade. Saudade de brincar na rua. Quem é que limpa de pico esconde? Um conta e o resto vai se esconder. Mas hoje em dia, ninguém mais conta e a maioria corre e insiste em se esconder. Eu ainda lembro de ciranda, cirandinha, mas hoje em dia é a sirene que vem me enquadrar. Eu corri torno para me encontrar, mas ela insiste em me pegar e... E aí, parou, Niquinha! A casa caiu. Mãos na cabeça, encosta na parede e esvazia os bolsos dela e... Procuraram, vasculharam, novamente eles tentaram. E a única coisa que encontraram foi no meu bolso direito a minha MP40. E no esquerdo, a minha munição, que era muita rima e poesia. Chega! Já deu! Já deu de brincar e de se esconder. Porque depois de maior cota, brincando de pega-pega, que eu fui entender. No sentido de... Se eu te pegar, tá com você. O quê? A arma que eles acharam na viela. E junto com eles, a sede de incriminar alguém. Quem? Meu povo que nessas horas tentará retenir mais ae. Quem não deve, não teme. Como eu não vou temer, senhora Bondeira, de quitar o poder, ae? Alguém aqui lembra do Evaldo? Nosso irmão que com mais de 80 tiros, seu carro foi fuzilado. Assaltante, criminoso, terrorista, membro de uma facção. Não. Era só mais um preto que venceu na vida. E tava descarrando, domingão, passeando com a sua família. Justiça, quem dera. Os pênis sorria. E mais uma vez, tá lágrimas no rosto de uma adora marina. Bom, bom, bom. Sempre que o assunto, não preciso nem falar pra eles. Já fala. O que tá no livro ali, né? As poesias, eles não retratam muito bem esses assuntos. Notas. Temos um 10. 10, 10, 10 e 10. Só de palma para a Joyce. Muito bom. Mais um número agora. Você, um número de 1 a 6. 4. Fala pra cá, ele. Aqui, esquinteiro. Fica pra cá, esquinteiro. Venha, venha, venha. Venha, venha. Vamos lá. Aí, eles falam de um, certo? Fala um, dois, três. Um, dois, três. Isla da Guilhermina. Não foi a Coca que o estrangulou. Uma loca não ia deixar. Nem foi no Drink que se afogou. E a Kimbrick com o abandonar. Não foi crack. Foi tristeza. Foi mobá que é a solidão. Não foi o Beck, eu tenho a certeza. Era só um moleque, o sangue no chão. Foi deprê. Estigma. Se perder no labirinto. A exclusão não é enigma. Perseguição nos quer é extinto. Se reduz os danos da lícita ou ilícita. Bora bolar um plano e não elimina. Pra banca ou da preta ou das mais implícita. Mas não é carenta, então não discrimina. Não dá tráfico, só os pino. Pelo geográfico, moia. Por esse método, é que sujo o hino. Até os médicos seria nóia. É pelo combate que vai de favela. É pelo embate que traz o horror. Não é lojinha de cada viela onde se caminha pra estada da dor. Nós pede um aval. Sempre é coado. Pra policial, discordo. Força pública, Estado ou a República sem acordo. É pela cor que se enquadra a fina flor. É quente. Essa corja ladra, forja na minha gente. Não é pelo B.O. Que nosso B.O. Onde causa o nó é estarmos vivos. Pela regra, nós não tá livre. Sempre estado de sítio. Morando no pátio, no convívio. Nós não vale nenhum biriri. É mó risco, tá de bololô. No bundé, pelo no bororó. No paró, pati, papá. Pode dar mó titi. Uns frasquinhos de loló. Se os canas quiser, uma mão blá, blá, blá. Se não vier no ratatatá, vai demorar pra cantar ali. Não é guerra às drogas. É um bom negócio que tá em voga na vida diária. Privatização das prisão pros nossos redos da visão e cada vez mais na solitária. Não é guerra às drogas. Atacar as craco. Se tecia de voga, lucra. Tem avião. Tem barco. Pes da narco. A burguesia chucra. Não é guerra às drogas. Quando cês surge, quando cês surge. É um ódio da raça. Trabalha da sua peia. O feitiço em cadeia. Bora, lejo bodes. Encarceramento em massa. E vamos pras ideias. Nem só a crítica, melhor compreensão. Necropolítica no reto e ação. Pajuta suética, branca visão. Na minha poética, revolução. Esquitei. Ele foi essa poesia naquele livro. Tinha um dia que tinha a polícia lá. A polícia queria parar o evento. Vamos parar esse cara aí. Tá ofendendo. Vamos lá, galera dos Nortas! Temos um 10. 10, 10, 10, 10 e 10! Para 15, 15, 15. Vamos lá, mais um número. De 1 a 6, 6 e 3, 4. O número. 2. Bola pra cá. Apenas um, André! Salve e palma para apenas um, André! Tinha um poeta aqui de outro estado. Veio lá de Minas Gerais. Uberaba. Tá colando aqui. Tem um trabalho interessante. Partiu do Zamp-R. Nos conhecemos lá. Tá aqui, circulando pelos esclaves. Um, dois, três! E manda a Guilhermina! No Brasil, África, eles lincham os negros. Isso não é segredo de forma poética. Com a cética cresça, eu assisti dois policiais abordarem um humano que revirava a cesta básica de lixo. Com a minha estética. Não perguntou se tinha fome. Não perguntou se tinha nome. A importância é distorcida pelo bem de quem a carrega. Sou o negros do solete do solete do solete mais escuro, onde nem Hamlet ao quadrado vai dar meio Dom Casmo. É ser ou ser, não tem questão. Essa veio de um estômago murcho. Comprar comida ou gravar um som? Essa, Machado de Assis, a lacuna de tudo, onde os corpos negros são idolatrados e cultuados pelas mãos brancas com chicote e a noite são estuprados. Onde o peito preto é costurado pela mão preta dilacerado, porque amanhã não tem mais peito do pé do Pedro, já que o corpo pela viatura foi arrastado. Ou o corpo! Tamanho da minha cabeça, filho. Marcado pra morrer. E o pior que eu penso nisso numa frequência alucinante, horripilante, é em tomar algum tipo de bala contra mim, antes que as balas tenham alcance contra mim. Porque é esse o lance. Ou você se mata, ou eles te matam com a falta de estímulo e os tiros e os túmulos lotados de enfeite enquanto a esquerda gourmeta sorrindo. Porque aonde o tamo junto tava, quando só eu tava trancado no quarto, com total decepção, querendo ser reconhecido, eu quero ser reconhecido pela minha mãe. A mesma mãe que se eu pedir cinquenta conto, ela vai dar tudo o que tem. Se eu pedir cinquenta conto, ela arruma mais cem, eu nem pergunto de onde veio. É nessas que cês não entendem porquê. Boa, adora minha poesia, adora minha canção, deteça minha autoestima, adora minha frustração. Eu nem sou tão preto assim, mas coxinha fala, vai aonde, negão? Fazer um trampo pelas coxas, ó o que dizia o meu patrão. Mais que uma abolição, sou uma abominação, geral me olhando como um bicho de uma miscigenação. Eu só vim fazer meu corre, sou da rua, do fusão. Eu sou da sul, eu sou da norte, eu sou o meu gueto em ascensão. Pra trampa eu sou absoluto, pra receber sou obsoleto. Se eu não resolvo pegar tudo, tudo dobra os meus boletos. Parece que a quebrada tem que amanhecer com carma, de ter que estudar o caixa do mercado antes de estudar a matemática. Afavora a alma de quem não se acalma, enquanto a fome caminha lado a lado com a arma. Mas calma preto, calma preta. Essa não é a verdade. A vertigem que te leva à origem não é a PM pedir a sua identidade. É o descuido que ela tem de não saber quem é a sua entidade. Je parlez francês, parceque je vu, mas o Yorubá, a raiz é o que me fez sair da falta da mediocridade. Xangua botou, xangua bomi, xangua irá. Deus me livre. Se eu não fosse mais palavra, quem sabe eu não seria bala ou baleado ou baseado nos becos. Bala e craque no sinaleiro. Nos faróis da minha quebrada eu vejo um monte de espelho. Mas eu sou mineiro, quebra queixo. Pelas bordas eu me remexo. Um café, dois pão de queixo, três diplomas, vários beijos. Um pra minha mãe, um pra minha irmã e outro pra quem é o sábado dos beijos. Meu desejo é dar de volta. Tchau pro quadro do despejo. Apenas um, André. O que vai fazer, né? Olha lá, anota! Dez, 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 dez e dez. Saúde boa, apanã, André. Apenas, saúde boa, André. Vai satisfaz, Júlio. Falta um, cinco e seis. Um, cinco e seis. Um. É você. Mais um Ricardo! Como ele é, né? Ele põe o meu e o meu nome dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter tempo que eu não faça. Não dá. Vamos lá. Um, dois, três. E lá na Vida e Vina! Vocês acreditam? Um dia chegaram e me disseram assim, Ô, Márcio, eu acho que a gente devia dar uma segunda chance pra aquele ex-presidente que tava no poder. Eu falei, ô, Márcio, Márcio, tem esse cabelão grande, você tem? É sério, Márcio, como tem uma chance pra ficar bonitinho? Eu falei, como é que é? Ô, Márcio, Márcio, tem um negócio de heavy, de coisa que você faz aí? É sério, mas depois de vagabundo, eu tô com uma entrega, eu falei, Márcio, 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 Márcio. Mas o que você acha sobre tudo que a gente falou pra você? O que você acha? O que eu acho é... Teves. Teves? Hoje eu vou te falar da Argentina. Aqui é de rosto de boca. A gente sabe se eles são argentinos, até... É, Teves. Calma. Eu vou explicar pra vocês. Tem gente que pergunta, porque eu sempre digo Teves em resposta. Se liga só, é que quando escuto merda, se toquei, eu admiro pra evitar que o indivíduo continue falando bosta. Mas tá ligado que é difícil escutar, ficar calado e aguentar tudo no seco. É que ser aleatório é o refígio pra Altaro, que se acha maioral, mas nem pisa aqui no gueto. Eles atacam Jeb, eles provocam Jeb. Só que quem bate de frente com o mundo desvia bem fácil, o refígio é no rap. Eles só falam Jeb, sem argumento Jeb é um Márcio. Pode ser o cabelo que também é ruim, crepe, toma gente sem receio, eu sou respondo. Teves. Eu vou mesmo colocar a cabeça pra fora do mundo, pra ver se consigo respirar um pouco mais. É tanta coisa que consome menê do Gabriel. Que a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E como somos tem que fazer pra você ter que entender que agente contra agente de fuder é um pecado incoerente que pagamos pelo é que os relatos eles matam em você. Não, não foi engano, nem acidente. Mas quando morre alguém é sempre do lado da gente. Você sabe o motivo da TV nunca mostrar os meus apps? Vou explicar. É porque eu sempre sinto o nome desses bichos. Apenas fique fixo na sua cabeça que eles te matam como verme. Eles tão pouco se fudendo e você tá no veneno e muitos pagam de pleno, mas na água matando a pete. Sempre nós tá perdendo o nosso sangue e escorrendo. Finge que não tá vendo os covardes, percebe? O cheiro dos peixes ou cifrões derramam o sangue por entre nós. Que tu é lei, não porrompa a fé. Luz da caminho, os orixás. Caminhos te mostram percepções e você ignora verdadeiros heróis. Você pede paz e apoia a vilância. Ele só te engana e rouba a sua voz. Pra ele nós tira menos oito. Os peitos é tipo oitenta, pá! Bala sem resposta, resposta no ápice dessa doença. E quem presidir no presente pede fascismo é fato. E na lei da rua, o lance racista queimado é revite e não violência. Preste atenção. É que nós tá bem cansado de um mundo cheio de fusão. E foda-se o corcunda. Com o lance europeu, vocês abraçam? É que onde tem fome e pobreza atualizam a peixe dos peixes e disfarçam. Sem saneamento básico, no esporte de uma bosta atiram por trás covardes. No país onde vestem armas, sem educação o destino é grande. Eles rompem religiões. Quando elogias pessoais inicio eles movem milhões pra um precipício fatal. É, vimos em guerra quem torra na terra. Os cifrões são os brancos. Dizem que Deus é brasileiro. Depois daquelas eleições de 2018, ele pensa. Nem ferrando. Cuidado com o luto. Estamos em tempo de luta. E quem chama merda de mito? Não caga mais pela bunda. Tem gente que diz que gosta dos versos que eu faço no rap. E pra quem fala merda de nós? Eu só respondo... Té. Agora não foi. Vamos lá, notas para o Márcio e o Ricardo. Temos um 10. 10, 10 e 10. Mais um número. Qual o número falta? 5 e 6. 6. Estou fazendo papelzinho. 6. Quem é 6? 6. Fala pra cá. João Conceito. João Conceito. Ele que veio também, ó. Temos aqui em Minas Gerais e Espírito Santo presente. É um capixaba que veio lançar esse livro daqui de Minas. Hoje na Guilhermina. Vocês não vão conseguir ir lá pelo horário, né? Mas tem lançamento de três livros. Esse aqui é o meu. O que é isso de poesias? Um livro onde eu conto a história do Islã. Pra quem não conhece, né? É um livro que eu falo um pouco da história. No Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. Vamos lançar hoje. E a Mariana Félix vai lançar o livro dela também. A Minha Liberdade, não te serve. E também temos o João Conceito com o livro. Empreendedorismo de quebrada. Então, fica com o livro também. Quem quiser poder fortalecer aqui. Certo? Vamos lá. Um, dois, três. Islã da Ilemina! Deus ajuda quem trabalha. Diz o piste, um desempregado. Contando, passando. Vou na boca do bairro. Sempre mula. Coleco esperto. Tipo, teco, teco. Sobe, desce. Fez o teste. Eu tô mais alto. Um, desce. Um, desce. Vaga por um lado. Sobe, um, desce. Sobe, um, desce. Sobe, um, desce. Sobe, mate. Pela cabeça. Sobe, mate. Você sabe igual? Malte. Desce, levante, foi? Marte. Você trabalha pra comer. Conte os prótulos. Um prazer. Seu, a produção tem a foda. Fala. Um, desmontado. Se é sem álcool. Um terminal. Se é seu estado. Não interprete. E antanásia. O que modifica. Se fica tipo boicinha. Não devia virar. A função de mim. 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 Descultou. Como me apurou igual. O Brau. Mamada. Minador. Evitando bala. Se levar. A bala roda de madruga. A vida. Na boca eu beijo. Repetitivo comal sertanejo. Quero chegar na caixinha. Tomar umas brejas. Sonhar com literatura. Que a miséria me esqueça. Que meus dias sejam sextas, vésperas de uma quarta-feira de cinzas. Não quero ser pobre nem mais um dia. Quero falar de amor. Falar da vida. O trabalho é tenso. Pede suas armas. Seu cavalo. Que hoje eu sou a mais justa causa. Ou em suas casas. Porra. A casa. subir palcos e artista da xilique tá sabendo da notícia? Jesus voltou e o mataram na porta do rapaz que um conceito notas, vamos ver se virado vai surpreender temos um 10, 10, 10 e 10, é uma festa agora falta só o número só, é o 6 é o 5 quem é o 5? fala pra cá, a última porra da saúda daqui Vilei salve de palmas a gente é campeã do ano, venceu a Vilemina desde o final, em dezembro sensacional, foi a presença do Max Nish o cara que inventou o slam, veio na Vilemina pra presidiar, e ela foi ganhadora e que recebeu nas mãos do Max Nish a premiação salve de palmas agora vocês vão ver o microfone, sabe? 1, 2, 3 eu tô na mira quer me acertar, atira depois vocês me imprime em todos os seus cartões postais divulga a preta falida a artista de esquina que não quer nada da vida ainda derrente dos pais fala mais que eu quero ouvir fala mais que eu quero ver eu peço licença pra chegar mas não quero ninguém me olhando de cima me olhando o olho, abra a porta da frente que o que eu tenho pra oferecer é minha arte, minha rima eu sei exatamente de onde eu vim e onde eu quero chegar porque quem veio antes de mim não teve chance de parar fui feita a arte muito antes de ser feita a artista só pra escutar no final das minhas aulas que eu esqueci daquela sua poesia aí pode avisar que no ABC tem poeta nascida e criada no Zaira nunca aprendia a ficar quieta de belp só del mundo e me sobra assim cederam a pressión atmosférica porque por mis velhas por ser de sangue carieira e me delar de belp eu sou a criança fruto da força da minha mãe que teve força pra me manter viva mesmo não tendo sido ela quem me quis adolescente que sobreviveu a cinco tentativas de suicídio porque me foi arrancada a esperança de ser feliz a força da depressão e da ansiedade eu sou chata que às vezes me impedem de correr mas eu sou mulher que venceu a culpa de todos os abusos que eu não pedi pra seu prêmio e eu tô aqui agora avisa pra eles que eu tô estampada na capa do jornal mas nem mais na sarjeta é com meu diploma na mão minha vaga na federal cês me colocaram na mira e querem que eu coloque nas suas mãos meu futuro mas cês esquecem que pedir socorro do alto do morro é a mesma coisa que gritar no descuro mas eu não abaixo a cabeça pra nenhum otário quer saber o significado do meu nome? pesquisa correria no dicionário e ainda assim eu não paro eu nunca parei trabalhando a 6 a 6 com 17 eu me formei sou diretora, dramaturga, atriz, poeta arte, educadora e bissexual só não me pede pra cozinhar pra vocês que vão acabar passando mal eu sei que eu tô falando muito só sobre mim mas nada disso é só sobre mim não se controla nada sozinho a cada um que veio antes eu agradeço por ter feito da resistência caminho eu vivo em coletivo e nele encontro reconhecimento levando minha arte pelo Brasil e me morro comigo sendo uma preta em movimento distância pra mim não é problema eu nunca fui boa e desistir 21 anos de idade sem espada de guerra pesada, afiada e difícil de engolir artista eu trabalho pra que eles parem de enxergar minha arte como hobby e que vocês finalmente percebam que o que eles chamam de vagabundagem eu chamo de corre eu tô sobrevivendo da minha arte mas aí chega a hora de eu viver eu não vou ser reconhecida como artista só depois que eu morrer eu escrevo pra dar voz àquelas que vêm depois de mim eu passo dançando na frente daqueles que querem meu fim na periferia, pros palcos, pras ruas, pras salas e pra nação faço das minhas palavras fogo e que queimem podem me chamar de Milene a faísca da revolução notas ó, eu vou levar vocês aqui, vem vindo, tá? você dá 10, por favor 10, 10, 10, 10 e 10 bom, bom bom bom, vamos fazer as contas agora, né? vamos somar, tirar a maior é menor e ver aí como é que ficou essa divisão perfeito, né? eu acho que é assim sempre essa ideia é pra todo mundo todo mundo merece 10 temos aqui a King hoje pode falar uma bema? pode ser? a King, já vai bom pra King a King, eu vou falar pra todo mundo falar dela também ela venceu o Islã PR nacional e vai disputar o campeonato continental no México e aí vai ter 10 que vai pro Mundial que vai ser na África em Togo olha aí tem que ficar entre as 10 ali é, pra poder ir pra África participar do Mundial que agora o Mundial é circular, né? foi no Brasil no passado e agora vai ser lá em Togo 40 países participando 10 em cada continente né? Europa África não sei mais qual o país enfim 40 países aí, né? porque tem um país lá que é poucos enfim, vai no Japão não sei lá onde 10 poetas incríveis King está lá também vamos torcer pra ela no campeonato a Bia Yala que é o campeonato continental a Bia Yala porque não é Américo a América é o colonizador então é o nome da... originários, né? 1, 2, 3 Estanda Guilhermina Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel e hoje é uma das maiores escritoras do Brasil sem ter feito bacharel e assim como ela meu treino sempre foi na rua mesmo sem nunca ter pisado na academia de letras hoje eu sou maromba de literatura e eu escrevo em dialeto e eles dizem que é errado mas errado é a perspectiva de vocês já que na minha escrita eu literalmente associa no português que é conversar sobre literatura, irmão primeiro entendo a diferença de Monteiro Lobato para Lima Barreto e esses versos só os quebrados vão entender se reconhecer porque nosso prato gourmet é o que sobrou de ontem preparado com os mais finos ingredientes tipo os únicos que tem na geladeira foi mal, Jacão mas o que nos torna Masterchef é a necessidade por isso tá entre as melhores do mundo a culinária brasileira e eu sei fazer coisa pra caramba tipo ensinar atuar, recitar e cantar e sabe o que eu tenho que escutar? ou como assim? uma preta que não sabe sambar como se já não bastasse a escolta em quase toda a loja que eu entro eu já cansei de ter que repetir senhora pela vigésima vez eu não trabalho aqui já que vocês são incapazes de associar o intelecto e o sucesso aos mesmos traços que o meu subestimado a ponto de ter meu nome e minha cara estampada na capa e perguntarem esse livro é seu? como se denuncia a escola pública que é a recriação de um presídio? será que as grades são pra proteger os alunos? ou impedir que eles cometam suicídio? menor não sabia soletrar a palavra amor mas pergunta se ele sabe que se travou a pistola no asfalto escrito escola por águia vê do alto pra quem sabe, né? derrar o alto mas é sempre no mesmo horário quando toca o sinal é que começa o disparo e eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a tia da poesia tô longe de ser a mais famosinha ou a mais aclamada mas vai nas escolas da minha quebrada e pergunta quem é que é a brava porra nós criou um espetáculo e a burguesia lucra com que nós sangra cês acreditam que juntaram todos os meus troféus eu nunca consegui pagar uma conta pra não dormir na rua já invadiu uma casa falsifiquei uísque vendi água de torneira posturista na praia vendi bala no busão pampleto faxina restei em vagão fui babá garçonete vixe até uns doces alegres eu tive que aprender a ser desenrolada enquanto o meu sonho não me sustentava pra vir gente agora querer desmerecer minha caminhada e eu lembro de doer do estômago bater nas costas eu não tenho o que comer enquanto lidava com a fome tinha que lidar com o lugar pra vencer mas toda quarta-feira nós tava na ONG pra ensinar os moleques a escrever quando colocaram a minha cabeça na bandeja tiraram o meu direito de escolha olhei bem pra cena tomei a claquete e respondi sou eu a protagonista dessa porra por muito tempo eu não soube quem eu era mas hoje hoje eu sei muito prazer eu sou a Kinga Brava a mulher rei notas para a Kinga a Brava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 gente, muito obrigado esse foi o Dona Guilhermina fizemos uma apresentação os poetas muito obrigado pela presença o Neves também gentilmente vieram pra te ligar e pra somar aqui no projeto obrigado os poetas obrigado o Perseu Abramo pela mais uma vez a parceria toda a equipe muito obrigado tamo junto bom evento pra vocês estamos indo pra Guilhermina valeu isso aqui é o Paço palma aqui é o Portório Sérgio faz uma nota todo mundo aqui, aqui vai cair aqui tá aqui vai dar uma nota pra dar uma nota pode ser pode ser virar uma nota 10 e essa altura que tem as alturas que tem as alturas que tem as alturas que tem as alturas que tem vai colocar a outra que tava aqui tu é pequenininha não tu é pequenininha e eu é uma microcopper eu tenho um método eu vou hate bom, parece aqui parece aqui a porta a porta quantas câmeras? eu tenho um método desculpa com nada é pra ninguém é isso valeu é isso que fornei o que fornei que fornei que é o eu que a